Isso é verdade meu porvão, eu vou abrir, eu vou abrir meu coração É o falar da verdade que nunca deem, balão sem fogo, o amor de... Bom dia a todos, meu nome é Alberto da 17 E estou aqui no quarto festival de balões sem fogo da Sociedade Amigo do Balão Galera, aqui é o XIM, então o primeiro balão foi da Fagulhas Está enchendo o outro ali atrás também, e tem aqui o dirigir também sendo inflado Também o dirigir aqui sendo inflado ali o dirigir Então galera, show de bola galera Regração é exatamente 6 horas e 17 minutos O tempo está bom, está vendo ali, o tempo está ótimo, está vendo? Então aqui entrou um nevoeiro agora, que fechou completamente Tem o balão da Fagulha já cheio, solar, tem o balão dirigível da Cometa E tem outro balão lá atrás também, que já está inflado já Tamo junto amigo, Alberto da 17 Unindo pelo balão Aqui é rota de aeronave galera, aí puta merda Tanto assim que o balão pega aquela altura da roda da aeronave ali Chegou um balão de fogo no Maçarico Felizmente Uma pena, sabe? Uma pena, um descuido da galera aí O balão veio queimar agora no Maçarico Puta merda, caraça Caraca Triste Envia um balãozinho e pega fogo, cara Meu Deus do céu, cara Como eu fico com uma tristeza muito grande Lamento aí que eu vou conversar da turma aí É o berda 17 Tem mais de 40 balões São exatamente 7 horas e 10 minutos Ainda está cedo aí Precisa ter que segurar esse balão até as 8 horas Show de bola galera Aí galera Vamos agradecer aqui o nosso amigo Ivanildo Deixar, tem entrada aqui na propriedade dele aqui Para firmar o evento aí, ó Valeu, Ivanildo, obrigado, tá cara E o patrão, quer o patrão, vai vir não, patrão? Não vai vir daqui a pouco Está vindo aí, né? É galera, show de bola aí São 7 e pouco O pessoal tinha que aguentar um pouquinho mais o sol sair Muito show, galera Muito show, galera É isso aí, é balão sem fogo Balão que sobe com ar quente O sol é a bucha do balão Isso aí vai ser Obrigado, tá? Aí galera, show de bola aí, ó Quarto festival da SAB, galera Rio de Janeiro, dia 25 de agosto de 2013 Grupo Casa Conarte aqui Anda apoio ao evento aqui, ó Alberda 17 Tchau, tchau, tchau